Essa é a apreensão. Partida para o sexto par e por problema. O Lopes saiu agarrado e a Raimão começa a ganhar terreno pelo lado de fora. Rigar sul para a dianteira. Tira vantagem. Miss Grace corre no segundo lugar. Enquanto a Aruba vai em terceiro, Raimão em quarto. Brigada por terceiro e segundo lugar. Os dois ataques junto com a número três. Miss Grace apontou a Rigar. As quatro emparelhadas cruzaram a seta dos 500 em plena reta de chegada. E continua a briga. Rigar sul para dentro. Miss Grace ao seu lado. Raimão pelo lado de fora. Raimão dominou. Dominou. Fugiu. Tirou cabeça. Pescoça para o segundo. Rigar. Rigar já tendo bem apoiado. Cruzaram os quatro no centenário. Na ponta. Raimão. Agora vai escorrer. Rigar. Se retoma o galão. E vai retomar a briga pela primeira colocação. Rigar sul para dentro. Atacando a Raimão. Raimão. Rigar. Raimão apontou a cabeça. Rigar no segundo. Raimão. Rigar. Enquanto pelo lado de fora. Quando já acerta. Vai em terceiro. Rigar se ataca. Raimão. Raimão levando peso. Cruzar a paz da final. Depois. Quantia certa. E a roupa. Cláudio Guilherme não completa o percurso. Vinha brigando lá pelas primeiras colocações. E depois sumiu do foco. E está aí a razão. Bom. Ganha Raimão. Depois 54 quilos. A outra 60. Aproveitou tudo. E isso foi para a foto. Cinco. Primeiro. Em segundo. Em terceiro. Em dois. Renato Barros. Olá. Casela. Belíssimo. Pega aí. Entre as duas grandes favoritas da prova. E muito próximo. Em terceiro. A quantia certa. Número 2. Grande azar. Maior azar no painel de apostas. Chega terceiro ali. Instigando as duas ponteiras. Ficou na raio. A maior. A número 4 do quadro. E o replay da largada do par. Onde saem brigando o Rigardes, a Miss Grace, a Maior e também a Raimão. Favorita e ganhadora. Se mantém invicta aí na pista de drama. A Raimão com 4 vitórias. Levando esse grande prêmio independência 2013. na condução do Jota Ventura. Muita briga aí pelas primeiras colocações. Entre Raimão. As números 1, 3, 4 e 5. Brigando pela ponta. Bintang fica isolado ali por dentro. Pelo meio de Raimão aparece um jailbreak. E quantia certa. Número 2 do par. E agora o momento que o Ventura vai dando a partida. O Leal também por dentro dando a partida na Rigardes. Até usou o chicote antes ali. O Leal na Rigardes. O Ventura apenas acompanhando o Galão. Agora sim. Faz correr a fundo a Raimão. E briga pela primeira colocação com a Rigardes. As duas favoritas. Ponte dupla do par. Muito próximo. Repito. Em terceiro. Cantia certa. Número 2. O Leal na Rigardes.